Sejam todos muito bem-vindos, hoje eu trago para vocês uma receita muito fácil de fazer, dando dica de como descongelar peito de frango na hora e fazer um delicioso peito de frango no forno com presunto e queijo com temperinho especial. Vem comigo! Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro, nascida em Sodrelândia, de 5º Distrito de Trajano de Moraes. Então, meus amores, a primeira coisa que nós vamos fazer, retirei o peito de frango congelado e coloque no micro-onda por 20 minutos e vai colocando até descongelar. Não bote a temperatura ali para descongelar totalmente na hora. Vai descongelando ali de 20 a 20 minutos para não conzear o peito de frango. Aí fica desse jeitinho que está aqui, ó. E depois de descongelar, não descongela totalmente, fica com um pouquinho de gelo. Mas na hora que você for colocar o tempero, ele vai descongelar e vai pegar o sabor todinho do tempero na carne do peito de frango. Para temperar, eu vou estar utilizando meu tempero caseiro leme pepe, tempero caseiro tomate, cebola desidratada e com um pouquinho de pimenta rosa, sal temperado e orégano. Fica uma delícia temperado desse jeito. Tempere muito bem os seus peitos de frango, coloque limão, um pouco de azeite, eu vou estar usando um pouco do meu azeite de ouro com caseiro e um pouco do meu colorau. O colorau caseiro vai dar cor e sabor no peito de frango e dá sabor em qualquer tipo de carne. Depois de tudo bem temperadinho, é só mexer aqui muito bem e reservar e deixar por mais ou menos meia hora no tempero. E já quero agradecer mais uma vez a todos vocês, eu estou muito grata e feliz de coração a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, compartilhando meus vídeos, deixando comentários de incentivo e deixando seu gostei. Estão assistindo o vídeo até o final, assistindo os anúncios. Muito obrigada a todos vocês que estão ajudando ao meu canal a crescer. Que Deus abençoe a todos vocês, é de coração que eu estou agradecendo. Fiquem todos com Deus e mais uma vez, muito obrigado. Quem puder, continue compartilhando, assim eu fico mais animada para trazer mais novidade para todos vocês. Beijo no coração e assista o vídeo até o final que vocês vão se surpreender. Depois de ficar por uma hora no tempero, agora é só ligar o fogo, colocar azeite na frigideira e a gente vai dar uma selada no peito de frango. Fica uma delícia e é muito prático de fazer. Quero pedir a todos vocês, por gentileza, quem não for inscrito, se inscreva para não perder as novidades. Vou estar começando a passar receitas para vocês, de receitas práticas, de tirar carnes, frangos, tudo congelado na hora e está fazendo. Porque dona de casa trabalha fora e às vezes nós não temos tempo. Muitos homens aí que cozinha também, trabalha fora e não tem tempo. E eu vou estar passando muitas dicas e receitas práticas para vocês estar fazendo na casa de vocês também. Então, não se esqueça de ativar o sininho para estar recebendo todas as novas receitas que eu vou estar postando de receitas práticas aí para vocês. Depois de retirar os peitos de frango da frigideira, nós vamos arrumar ele todo na travessa. E é só colocar queijo e presunto à vontade por cima. E está colocando o temperinho de sua preferência. Aqui no meu caso eu vou estar usando o meu temperinho de cebola e alho e pimenta rosa desidratada que dá um sabor incrível por cima. E é só colocar no forno para derreter o queijo e servir na hora quentinha. Uma deliciosa salada ou um arroz fresquinho. Dá para vocês levarem marmita, fica uma beleza. Para aproveitar o tempero que fica na frigideira, eu vou estar fazendo uma farofinha com esta farinha grossa. É uma delícia essa farinha. E aqui está o resultado final. É só deixar por uns 15 minutinhos até derreter o queijo e prontinho. E dá para vocês estarem congelando e levando em marmita. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Kiss Kiss. Bye Bye. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui.